Ora bom dia mais uma vez meus amigos, hoje vou continuar a falar não da União Soviética, não dos 30 anos da impulsão da União Soviética que já falei, mas vou-me aqui aproximar para vocês me verem melhor, mas uma questão que por acaso um senhor subscritor me colocou já há um certo tempo e que eu tenho alguma autoridade e conhecimento para falar sobre, porque é que os imigrantes, por exemplo, do Afeganistão, agora com a crise dos refugiados do Afeganistão, e é isso que eu vou falar hoje, vou falar hoje da crise dos refugiados do Afeganistão, porque é que nós, os europeus, temos que os receber e não os países árabes? Porque é que, se eles estão naquela região do globo, porque é que nós no ocidente temos que receber pessoas de uma cultura completamente oposta, porque é que eles não vão para culturas similares às deles? Eu já vos disse que eu próprio sou ocidental, ao sair da Europa e do ocidente veio um choque térmico tremendo, porque realmente viver-se fora do ocidente para um ocidental é uma tragédia grega, porque o choque cultural é tremendo, 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 e eu sou uma pessoa instruída, fará se fosse uma cavalgadura, não é? E a mesma coisa acontece com as pessoas que vêm do Médio Oriente e do Extremo Oriente para Portugal ou para os países europeus, quer dizer, o choque cultural é absolutamente avançador. E um senhor subscritor com muita razão disse, mas porquê que eles não vão para os países ricos do Médio Oriente? Ah pois, porquê que eles não vão? Porquê que a Turquia está a construir o muro? Acho que está quase acabado, eu detesto os muros, detesto os muros. Muro de Berlim, trampo com o muro com o México, muro na Turquia, muros é a coisa mais estúpida que pode existir, mas eu percebo que é que o Erdogan está com essa dinâmica, não é? O Erdogan é o que a gente sabe, não é? E, como sabem, é, digamos, a pessoa responsável pela Turquia. A chamar aquilo, eu não quero, eu não gosto de chamar ditador XYZ. Quer dizer, o senhor Lukashenko na Bielorússia e o senhor Erdogan na Turquia e o senhor Putin na Rússia não são propriamente líderes democraticamente eleitos, ok? Enfim. Mas, voltando à questão, o muro da Turquia é evitar os refugiados da Guarda do Afeganistão. A Polónia a dizer que não, não os deixa entrar. E a Áustria a mesma coisa, a dizer, não, não os queremos cá. Estão errados. A Turquia realmente, pronto, não é propriamente um exemplo a seguir pelo Ocidente, por razões óbvias. Mas, a Polónia, então a Áustria, terra do meu grande Sigmund Freud, a Áustria, um dos países mais destruídos, mais desenvolvidos e mais estruturados do mundo, também estão errados. Os polacos, pronto, a gente, ah, está bem, está bem, influência soviética, influência russa, bem, os polacos e os russos, opa, quando dizem influência soviética e influência russa é no sentido negativo do termo, ok? Porque os polacos, coitados, sofreram muito às mãos dos soviéticos e dos russos. Principalmente os soviéticos, como é evidente. Por isso os polacos, polaco e russo, aquilo é água e azeite. Por isso, dando o exemplo da Áustria. Não estou a falar da Hungria. Da Áustria. A Áustria são também xenófobos e também são racistas. É também, é? São também. Eu realmente, infelizmente, tenho que dizer que a Europa não tem a responsabilidade moral de resolver os problemas todos do mundo. Não temos. Temos a responsabilidade moral de os ajudar a resolver os problemas deles. O Biden aí tem alguma razão a dizer, mas agora são os soldados americanos que vão lutar as guerras dos outros, quando os outros não querem lutar as guerras deles. Há uma razão. Obviamente que é uma desculpa, uma desculpa um bocado esfarrapada, mas quer dizer, até mas efetivamente a guerra no Afeganistão é dos americanos ou é dos afegãos? É dos afegãos. Mas, volta no assunto, eu não concordo que os americanos estejam a se retirar dos Estados Unidos. Porque depois os talibãs, como a gente sabe, vão tomar conta, já estão a tomar conta por completo. E os talibãs são umas bestas quadradas que vivem numa idade média, na idade da pedra. Mas o diretor da CIA parece que teve, e o diretor da CIA, como sabem, é uma figura muito importante na hierarquia de Estado norte-americana. Os serviços pesquisadores tendem a ter muita força nos países desenvolvidos, ao contrário do que possa pensar. E parece que o diretor da CIA se encontrou com um dos líderes talibãs. Ou seja, aquilo está a ser trabalhado. Mas onde eu quero chegar é que sou contra os americanos que saem do Afeganistão, percebo o raciocínio, mas obviamente que não é o quê. Porque a minha agenda é, e isto tem a ver com o professor Mitá Ribeiro e o discurso, eu vou falar muito do discurso da vítima inerente à esquerda. O professor Mitá Ribeiro é profundamente, viamente, em dizer que o discurso da direita é o discurso da autoresponsabilidade. Nós dizemos, ok, fizemos isto, é nossa responsabilidade, qual é o problema? Temos um passado colonial, sim senhor, e qual é que é o problema? Isso é o discurso da autoresponsabilidade, ou seja, nós assumimos o que fazemos e acabou. O professor Mitá Ribeiro fala muito sobre isso, que o discurso da direita autoresponsabiliza-se e assume os seus erros. O discurso da esquerda, como se vitimiza, nunca assume erros de coisa nenhuma. O professor Mitá Ribeiro disse isso recentemente. Ou seja, o discurso da esquerda não só é autovitimizador, como nunca assume erros. É sempre, o erro é sempre do outro. Nunca, porque como não se responsabiliza pelos seus próprios atos, nunca assume os erros. Isto é o discurso da esquerda. Esquerda trotskista, esquerda stalinista, esquerda marxista, esquerda socialista, seja qual a esquerda for. Seja qual a esquerda for. Aqui todos os petos da esquerda estão juntos. E não é difícil, não é fácil anelos todos. E, idealmente, como o discurso da esquerda, já vos disse que o Afeganistão é um produto dessa esquerda do mal, como eu lhe chamo, como é o discurso da vítima, não se responsabilizam pelos próprios erros. Voltemos a ir para o mesmo. Culpam quem? Os ocidentais. E como culpam os ocidentais, eles não vão para os países do Médio Oriente porque os países do Médio Oriente, os ricos, dizem Oh, mas o que é que a gente tem a ver com isso? O pessoal do Dubai diz assim, mas o que é que nós temos a ver com isso? Ah, não, mas temos religião similar, temos costumes similares. E o pessoal do Dubai diz logo, não, não temos. Não, não temos. Não, não temos. Os senhores são uns camponeses que vivem nas cavernas e nós aqui no Dubai somos pessoas ricas e desenvolvidas. O pessoal do Médio Oriente. Nos países ricos, principalmente no Médio Oriente. Como sabem, eu conheço muito o Dubai e gosto muito. Não, 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 não tem qualquer tipo de pruridos em dizer, ah, não, refugiados aqui, não, não, não. A gente quer aqui pessoas para trabalhar, para desenvolver o país, não queremos aqui pessoas para sustentar. Eles são, são assim eles, para onde têm uma porta. O ocidente, com a perninha aberta habitual, aceita, a culpa não morre salteira aqui, né? Aceita a vitimização deste discurso da esquerda, destas vítimas da esquerda. Que é, coitadinhos dos senhores afegãos, das noivas do Daesh, como tal venham. Pronto, nós compreendemos e como tal venham sem qualificações. Ah, também há uma engenheira afegã que parece que quer ser recrutada por uma empresa portuguesa. Espetacular. Mas quantas pessoas vêm com qualificações? Quantas pessoas vêm com instrução? Aquilo é um país papérrimo. Os refugiados afegãos, infelizmente, gostam de dizer isto, mas não têm qualquer tipo de estrutura. Então são pessoas que vão estar, obviamente, em condições terríveis de sobrevivência. E, obviamente, que nas próprias culturas deles não se safam, como se costuma dizer, línguas similares, alfabetos similares, costumes similares. No Pena Oriente, todos dizem, adeus. E nós, no Ocidente, incorporizámos o discurso da vítima da esquerda, das vítimas da esquerda, que dizem, sim, com certeza, sim, sim, coitadinhos, somos todos irmãos, não é? E custa-me dizer isto, porque as pessoas deviam ser ajudadas. Mas, tal como existe uma União Europeia, nós ajudamos uns aos outros na União Europeia, é assim que a coisa deve funcionar. Os Estados Unidos da Europa, quase. Os Estados Unidos, eles ajudam-se uns aos outros. Na América do Sul, de Marcosul e coisas afins, eles ajudam-se uns aos outros. A Liga Árabe também é a Liga Árabe. E os países africanos têm a mesma dinâmica. E o Extremo Oriente a mesma dinâmica também. Por isso, as regiões entre si devem-se ajudar. Ou seja, o Afeganistão deve ser ajudado pelos seus vizinhos mais favorecidos. É verdade que não tem assim muitos vizinhos muito favorecidos. Mas a região, em concreto, deve ajudá-los. Não é o Ocidente, como sempre, a apagar os fogos todos. Porque isso é o discurso da vítima da esquerda, das vítimas da esquerda, que, como sempre, se é coitadinho, se é minoria, pronto, tem os direitos todos. Estou-vos farto de dizer isso. Seja identidade de género na comunidade LGBT, que o professor Mitá Ribeiro também fala, seja Black Lives Matter, o negro espancado pela polícia, seja o feminismo radical, seja agora um imigrante de Afegan, como é coitadinho, tem os direitos todos. Estou farto de falar sobre isso. Porque é o discurso da vítima. É o discurso da vítima produzido pela esquerda do mal, como é do chão. Vamos falando. Continuem a subscrever, coloquem os likes. Estamos quase nos 600. E partilhem. Muito importante partilharem para nós dinamizarmos o canal. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Um abraço.